O encontro é em alusão à Semana da Jovem Advogacia. O evento terá duração de dois dias, quinta e sexta-feira, na OAB, Subseção de Balsas, com palestras distribuídas em diversos setores da advogacia. Nós estamos na Semana da Advogacia, cumprindo já um compromisso da campanha. Nós sentimos a necessidade dos jovens advogados de ter essa estrutura da OAB, com base no conhecimento jurídico e dar uma estrutura para eles na inserção do mercado de trabalho. Para isso, nós já estamos hoje com o dia todo de incursos, diversas áreas, trazendo a mentorias. O que é a mentoria? É um advogado que já está há mais de dez anos no mercado de trabalho e também um jovem advogado que já está inserido nesse mercado de trabalho, trocando experiências. Amanhã nós finalizamos concurso de processo judicial eletrônico e gestão de escritório, trazendo bons palestrantes. Então, o que nós queremos fazer com esse curso? Abrir a nossa casa. A OAB é a casa de todos. E para que esse jovem se sinta integrado, sinta que não está só e que a OAB está fornecendo a devida estrutura para inserir ele no mercado de trabalho. O advogado criminalista, doutor Emerson Cardoso, foi um dos convidados para participar do evento. Ele falou de sua experiência na área e destacou como muito importante o encontro com os jovens advogados. Parabenizo a presidenta da subseção aqui de Balsas pela iniciativa de congregar os jovens advogados para juntos trocarmos experiência. Na verdade, aqui nós não temos temas definidos. Aqui é uma palestra onde os advogados, com mais tempo de militância, irão repassar para os jovens advogados experiências. Experiências que a faculdade não ensina. Experiência que somente a vivência, somente a prática da advocacia nos ensina. Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui. Irei discorrer sobre o direito criminal, como criminalista que sou. Irei falar das benesses e também das dificuldades que enfrenta um advogado criminalista. Então, é muito enriquecedor, principalmente para os jovens advogados que estão ingressando na carreira e precisam desse apoio dos advogados, digamos que mais experientes. Ronaldo Alves advoga há dois anos. É novo na advogacia, mas já vem se destacando no mercado. Para ele, foi de fundamental importância a realização do evento, com palestras que podem ajudar o novo advogado a conquistar o seu espaço no tão concorrido mercado de trabalho. Uma ideia ímpar, de grande valia, porque eu, como jovem advogado, trazer um pouquinho da minha experiência como jovem. A doutora Patrícia, já com advogado, com experiência bem maior, traz um nicho de informações para os colegas que estão iniciando. Assim como eu, que estou aprendendo também com os demais colegas. Então, assim, parabenizar a comissão do jovem advogado por essa semana, que só faz aumentar e valorizar mais ainda o advogado, o jovem advogado. Aquela pessoa que saiu da faculdade para entrar no mercado, um mercado cada vez mais competitivo.